Por falar em criminalidade em Varzagrande, a polícia prendeu um jovem de 18 anos acusado de praticar vários furtos a residências. Acompanhe na reportagem de Oliveira Júnior. Mais um assaltante foi preso aqui por investigadores da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Varzagrande. Leanderson Bispo Vieira, 18 anos de idade, estava comandado de prisão decretado. Ele é apontado como autor do roubo à residência no bairro da Manga, no crime que aconteceu no dia 15 de julho, quando a família chegou em casa por volta das 10 da noite e foi surpreendida pelo assaltante que, munido de uma arma de fogo, anunciou o roubo. O criminoso ordenou que as vítimas entregassem todos os pertences, levando aparelhos e telefone celular, carteiras, dinheiro e joias que estavam na casa. Após tomar conhecimento do roubo, a equipe da DERF aqui de Varzagrande iniciou as investigações que resultaram na identificação da autoria do roubo. Com base nas informações, a delegada titular aqui da DERF, Elane Fernandes da Silva, representou judicialmente pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, foi decretado pela justiça e cumprido na terça-feira. Ele é acusado de envolvimento em vários roubos e furtos da região do bairro da Manga e é tido pela polícia como um elemento de alta periculosidade. A delegada Elane explica que o modo de ação do suspeito é muito comum, ficando geralmente à espera das vítimas nas imediações da residência, aguardando horário de entrada ou saída para a abertura dos portões. É o que a gente sempre alerta aqui, Toninho. As pessoas, pela manhã, abrem os portões, vão lavar a calçada, varrer ali em frente da residência e é nesse momento que os bandidos se aproveitam e cometem esse tipo de crime. Menos um bandido, né, tirado de circulação aqui de Varzagrande. Oliveira Júnior para o Cadê Anelis. Obrigado.